Angelique Boyer está de volta para lutar pelo direito de amar. Vem aí, o que a vida me roubou, nas novelas da tarde do SBT. Você despertou este sentimento e por isso, eu te amo. Nunca vou me casar com um homem pelo dinheiro. Eu estou apaixonado por você, não serve? Vem aí, o que a vida me roubou, nas novelas da tarde do SBT. A felicidade pode parecer indestrutível, mas nenhum caminho é fácil, quando buscamos o que mais queremos. Por justiça, ganância, desejo, pelo direito de amar. Quando tudo parece perdido, o destino mostra um novo sentido para viver. Dia 20 de abril, 5 e 15 da tarde, está de volta. O que a vida me roubou, nas novelas da tarde do SBT. Alessandro se apaixonou à primeira vista. Não houve um só minuto em que eu deixasse de pensar em você. Mas para se aproximar da mulher amada, entrou num jogo de interesses. E se eu pagasse todas as dívidas da família Mendoza, me aceitaria então como pretendente da sua filha? Ele vai acreditar no amor. Eu sinto que a minha filha está se apaixonando por você. Um sentimento que não existe. Eu tenho um nojo do que estamos fazendo, mamãe. Uma união indesejada. Porque o que vai acontecer com a minha vida, não importa. Será possível recuperar o direito de amar? Dia 20 de abril, 5 e 15 da tarde, está de volta. O que a vida me roubou, nas novelas da tarde do SBT. Você é minha vida, José Luiz. E eu te amo muito. Montserrat, teve os sonhos destruídos por uma mentira. Eu preciso falar com você, de José Luiz Álvares. O que aconteceu com ele? É um mentiroso, é um ladrão. Desiludida, foi empurrada para os braços de um estranho. Esse rapaz está muito interessado em você. Um plano de sua mãe, para salvar a família da ruína. Estamos a ponto de perder tudo. E você é a única que pode nos salvar. De um casamento por interesse, pode nascer uma grande paixão. Eu estou apaixonado por você, Luiz. Dia 20 de abril, 5 e 15 da tarde, está de volta. O que a vida me roubou, nas novelas da tarde do SBT. A felicidade pode parecer indestrutível, mas nenhum caminho é fácil. Quando buscamos o que mais queremos. Por justiça, ganância, desejo, pelo direito de amar. Quando tudo parece perdido, o destino mostra um novo sentido para viver. Próxima segunda, 5 e 15 da tarde, está de volta. O que a vida me roubou, nas novelas da tarde do SBT. Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT, 5 e 15. A felicidade pode parecer indestrutível, mas nenhum caminho é fácil. Quando buscamos o que mais queremos. O sucesso está de volta. O que a vida me roubou. Logo após, Diego coloca um plano em ação. A prova de paternidade solicitada é negativa. O Diego Nicolas não é filho do Fernando. Últimos capítulos de Meu Coração é Teu. E em seguida... Eu juro que eu não tenho ideia de quem é essa mulher. Não acredito. Quando o Armando chegar, nós duas vamos falar com ele. Hum, eu acho perfeito. Bete a Feia, em Nova York. Aqui, no SBT.